Olá meus amigos tudo bem vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Eletrônico Benevaldo então galera eu já trouxe pessoal aqui no canal muito vídeo simples simples mesmo dicasinha muito mole mesmo né mas no vídeo de hoje pessoal vai ser um mesmo daquelas que você já para falar para que tu fez um vídeo desse cara é besteira demais como é que foi um vídeo desse para ensinar o que mas eu vou dizer uma coisa para você o que já aconteceu aqui é de vezes que isso aconteceu é o que tá justamente fazendo que eu trago esse vídeo para você porque se não aparecesse aqui com muita frequência né aí beleza realmente não faria sentido não teria o porquê mas como tem demais 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 mesmo então eu vou trazer estou trazendo esse vídeo aqui para você né com a intenção aí de que é os donos desses aparelhos que no caso acontece com muita frequência mesmo em caixas amplificada beleza o que acontece desse problema aqui encaixa amplificado pessoal traz mas pode acontecer também em outros aparelhos né onde tem essa espécie aqui adaptada desse tipo né ou algum outro tipo que eu vou tá falando aqui para você de repente serve aí para o seu caso né é justamente principalmente onde é o aparelho tem dois tipos de volume né tem o volume principal né das vezes é um volume principal aqui que é muitas vezes com um potenciômetro né e tem também o controle né tem o volume também da da sua própria peça aí é onde entra agora a dica e já falando para você do que que é a galera traz muito o aparelho a caixa amplificada olha minha caixa amplificada tá tocando bem baixinho acho que é um problema na chave como foi até o caso desse 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 amplificadorzinho aqui né que foi adaptado essa pecinha aqui beleza e temos aqui o volume principal do amplificador né o volume do amplificador e aqui é só da pecinha né da caixinha aí o cara trouxe aqui que é para mim trocar a chave que achava não tava atendendo né tava 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 ruim tava muito baixo precisar trocar a chave olha só deixa eu te mostrar para você ó dá o play aqui ó ó botei até o final e realmente tá muito baixo tá no finalzinho e não aumenta aí ele né achando que era a chave trouxe para mim é consertar outros traz aí a saída outros traz aí diz assim ó tá sem som né ó te aumenta até o final e não tem som não toca de jeito nenhum e tá aí já automaticamente eu passando a dica para você né sua caixa amplificada aí tiver desse sistema aqui como eu tô falando para vocês tiver o sistema de volume mesmo manual normal que você é acostumado a usar mas tem também pessoal as teclinha da própria da própria peça né se não for desse jeito mas até de um outro jeito mesmo daquelas caixa mesmo original mesmo né que aqui no caso é adaptado né mas tem a própria caixa amplificada que a peça é do USB já é original né tem lá nela só lugarzinho lá do botão e tal e temos a tecla lá de passar música como é o caso aqui também né na tecla de passar música só que o que parece que o pessoal não sabe parece não né essas pessoas não saber se soubesse lógico que iria resolver é por isso que o vídeo é para essas pessoas que não sabem né para quem sabe beleza né aí uma dica dessa é importante porque por exemplo se o cara soubesse disso ele não teria trazido né se outra pessoa tivesse sabido disso não teria trazido né é só vir verificar aqui pessoal questão do volume da peça de lá não tem o controle se não tem o controle mas às vezes a tecla que ainda tá funcionando normal né agora se a tecla não já funciona normal onde é prestando aí sim você tem que trazer porque a gente vai precisar trocar a tecla para poder funcionar né e se você tiver o controle aí faz pelo controle mas o que você tem que verificar é se o volume da própria peça está alto se está no volume máximo né ou mesmo que não esteja no máximo mas se não tá zerado se não tá no mínimo entendeu porque nesse caso aqui e nos outros também essa tecla ela tem duas funções essas teclas né um toque que você deve vai passar de música né um toque passa de música e o outro toque é o melhor aí se você segurar é o volume tá vendo o volume aumentando aí ó e pronto bota aqui no máximo aqui se for o caso e o problema é resolvido ó ela deixa eu voltar aqui a música aqui pessoal eu falei para você se der um toque ó um toque um toque galera muda de música certo se você apertar e segurar porque às vezes por algum motivo você pode ter apertado e segurado ó e aí não sei o que pode ter acontecido você conseguiu baixar não você baixou zerou alguém foi lá baixou zerou e você não sabe que é somente isso né e aí daí é só o volume baixa você vem aqui aumenta e nada entendeu entendeu então você vem aqui aperta e segura que como eu tô falando para vocês se você der só um toque muda só de música mas se você apertar e segurar é volume tá vendo aí ó beleza porque as vezes a pessoa pode não saber disso né um toque passa de música passa ou volta né que aqui no caso é volume menos e volume mais se segurar é volume e se der um toque muda de música tá certo nessa nesse aqui eu já não vou ensinar outra coisa que não porque já já é outra história né mudar de pasta eu quero mudar de pasta né aí nessa 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 plaquinha aqui para cada para cada plaquinha dessa é um jeito diferente né tem um tem um tem umas que apertando play segurando tem umas que é nessa que nessa aí sim é nessa de de passar música né às vezes você aperta duas vezes rápido bem rápido né aí muda de música de pasta e às vezes é nessa daqui vamos ver essa aqui ó play segura tá vendo passou de pasta você tá vendo aí ó mudando de 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 mudando de faixa aperta o play segura é faixa é pasta né nesse caso mas aí aqui é já é outra história né a minha intenção não era a gente não passar de música e nem de de faixa a minha intenção é mostrar para você você ah tá sem som não tem som o volume a gente aumenta até o talo e não toca vendo o volume aqui confira beleza de repente você tá com o volume zerado aí ou no mínimo aí não vai dar som né ó então pessoal só reforçando aqui o esclarecimento certo que somente algumas caixas amplificadas tem essa função tá certo na tecla de passar música também ser a tecla de volume beleza somente em algumas delas é simplesmente a dica mais simples do mundo não tem outro vídeo passando uma dica mais simples do que essa não mas vi necessário por isso que estou trazendo o vídeo beleza e agradeço a você aí que tiver assistido até aqui beleza agradeço demais aí e até o próximo vídeo com a próxima dica aí pra você se Deus quiser valeu valeu